O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que nas últimas vinte e quatro horas foram registradas quarenta e uma mortes em função da covid em todo o estado. Boletim de há pouco. Atualização da manhã de hoje mostra que são quarenta e sete mil cento e vinte óbitos. Ontem eram quarenta e sete mil setenta e nove. O estado registrou um milhão oitocentos e vinte e oito mil novecentos e quatro casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram um milhão oitocentos e vinte e sete mil cento e oito casos. Um aumento de mil setecentos e noventa e seis casos positivos no estado. O informe aponta ainda que até o momento são setenta e cinco mil duzentos e vinte casos em acompanhamento. Um milhão setecentos e seis mil quinhentas e sessenta e quatro pessoas se recuperaram da doença no estado. E segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde em Poços de Caldas, boletim de ontem à tarde até o momento são doze mil seiscentos e quarenta e quatro casos positivos no município. Destes onze mil cento e três pacientes são considerados recuperados. Mil e trinta seguem isolamento domiciliar, cinquenta e três estão em unidade de terapia intensiva e trinta e oito em ala ou leito clínico. São quatrocentos e dezesseis óbitos em função da covid com mais um registro. Uma paciente de cinquenta e nove anos. Dos doze mil seiscentos e quarenta e cinco casos positivos do município, cinquenta vírgula oito por cento são pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos trinta aos trinta e nove anos, o que corresponde a vinte e dois vírgula um por cento dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva segue em cem por cento. São setenta e três leitos ocupados, sendo cinquenta e três por pacientes confirmados e residentes em Poços de Caldas, o que corresponde a setenta e dois vírgula sessenta por cento. Vinte por pacientes residentes em outros municípios, o que corresponde a vinte e sete vírgula quarenta por cento da ocupação. São cinco pacientes internados em leitos não exclusivos para covid. Os pacientes de outros municípios são um de Bitura de Minas, um de Cariaçu, dois de Caldas, dois de Campestre, cinco pacientes de Andradas, Botelhos, Juruáia, Machado, São João da Boa Vista, um diariado, Guaxupé, Muzambinho, Ipuiuna e um paciente de Cabo Verde. O boletim contabiliza duzentos e cinquenta e três óbitos de não residentes com mais dois registros. Um paciente de oitenta e dois anos de Muzambinho e um paciente de oitenta e um anos de Arantina. Ambos possuíam comorbidades. Bom, segue aí o número de óbitos também de pacientes de outros municípios. Pra gente finalizar esse boletim que é de ontem, lembrando aqui, quem tá nos acompanhando, o boletim também informa que já foram realizados no município, somando as redes pública e privada, sessenta e um mil novecentos e quarenta e um testes e exames. O número de doses da vacina aplicadas até o momento já somam noventa mil quatrocentas e oitenta e duas. Estamos atingindo um número interessante aqui em Poços de Caldas.